O último bloco do Kalei de hoje que está falando sobre doenças de inverno e ações solidárias. Agora eu tenho um pedido para você, olha essa mensagem que chegou para você fazer parte de um grupo muito especial. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Você também pode participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Entre agora mesmo no site que aparece na sua tela e faça uma doação. Se você preferir, compre produtos super bacanas na vitrine solidária. Você estará colaborando com os projetos da Arquidiocese de BH que beneficiam mais de 50 mil pessoas. Bom, a gente está falando hoje sobre doenças do inverno. Nós fomos às ruas perguntar se as pessoas gostam dessa época. Afinal, divide, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vamos ver? Você gosta do inverno? Não. Frio, não gosto. Detesto. Não gosto muito não. É muito frio, é desgastante, é muito ruim. Gosto para ficar debaixo das cobertas, né? Fica quentinho e quem não gosta de ficar juntinho, todo mundo agarradinho lá? Olha, na época de frio, todo mundo gosta. Só para encarar o frio que ninguém quer. Para trabalhar, então... Eita, todo mundo achou graça aqui. E aí, vocês gostam de frio? Eu gosto muito do frio. É mesmo? Adoro frio. Adoro frio. Oh, eu também gosto do frio. Vocês aí, pessoal colombiano. De alma, de alma. Eles estão no verão aqui, né? Eu gosto do frio. Eu me sinto legal agora, porque no Chile é muito mais frio, né? Nossa. Então, aqui está ótimo. Até aí, pode parar. Está legal. Está calor para você, né, Cláudia? É. Está gostoso. Está agradável. Está certo. Bom, eu quero falar agora, quero perguntar para vocês de uma coisa. A gente falou de automedicação, mas tem uma outra questão. Que parecida, né, Alexandre? Que é usar medicamento que está lá em casa. Aquele remédio que sobrou da última infecção que alguém teve em casa. É muito perigoso utilizar um remédio que foi receitado para outro fim. Às vezes, os sintomas são parecidos, mas as doenças são diferentes. Os laboratórios, às vezes, eles fazem um pouco de remédio a mais do que é necessário para sobrar na caixa e a pessoa acaba não jogando fora. Outra coisa é você usar medicamento vencido. E, muitas vezes, o remédio sobra também porque a pessoa parou no meio do caminho, ela melhorou, ela para com o remédio. Então, sempre que a pessoa tiver um sintoma de nariz entupido, escorrendo o nariz, espirrando, tossindo, ela se hidratar bem, evitar frio, colocar um aquecedor no quarto e evitar tomar remédio. E deixar essa tarefa para o médico. A gente pode, às vezes, tomar um descansionante com cuidado, especialmente os jovens que bebem bebida alcoólica, tomar cuidado com o álcool. A interação de álcool com remédio é perigosa. Mas os antibióticos, eles têm que ser prescritos pelos médicos. Aí, uma gripe, um resfriado, a gente brinca, fala que uma gripe, um resfriado dura sete dias com remédio ou uma semana sem remédio. Então, muitas vezes, é só cuidar, pingar um soro no nariz, tomar bastante líquido, são suficientes. Deixar os remédios só quando eles forem realmente necessários. O que pode acontecer com uma gripe mal curada? São as infecções secundárias. A primária é por um vírus, a secundária é por uma bactéria. Uma coisa interessante é, às vezes, o ato de suar o nariz numa gripe pode provocar uma otite, uma infecção do ouvido. Porque, quando a nariz está entupido, pode ter secreção junto. Mas não é a secreção, na maioria das vezes, que está entupindo na nariz. É uma carne que incha dentro do nariz, chamada coroneta inferior. E as pessoas acham que não, que elas têm de tocar o trombone ou o saxofone para suar o nariz. E essa secreção vai procurar algum lugar para sair. E ela pode encontrar o caminho que liga a garganta até o ouvido e infeccionar o ouvido. É muito comum isso. Mas, doutor, a gente tem a impressão de que está limpando tudo e está resolvendo o problema. Não, não. Qual que é o indicado? A limpeza mesmo, você pode puxar o ar com força, engolir a secreção, não tem problema. Se você tem nujo, cosp. Mas, a suar o nariz é muito ruim. A maioria das vezes, não contribui em nada. O soro fisiológico é melhor. E um remédio perigoso é o remédio de pingar o nariz para desentupir. À noite, em caso de extrema necessidade, no máximo três ou quatro noites. Senão, você sai de uma gripe e fica viciado no medicamento. Sim. Tem gente que vicia, né? Que dicas mais a gente pode dar? Essas dicas escondidas da medicina? Eu não sabia que podia... Ninguém nunca me falou. Nenhum médico me falou isso. O doutor Alexandre tem razão. O lavar o nariz, ele é um ato que deveria ser igual a escovar a dentes. Você deve lavar o nariz todos os dias. E o interessante é que você coloca o soro e ele tem que lavar lá atrás. Então, se você coloca o soro e açoa, você lava mais a parte da frente do nariz. E o nariz é enorme, ele vai até lá na orelha. Ele vai até quase lá no fundo da garganta. Então, quando você coloca o soro e puxa, vou fazer o gestual, tá? Você, essa secreção que tá lá atrás, ela desce e evita de ir pro pulmão, evita de ficar parada, evita o famoso pigarro. E você tem uma sensação de respirar bem melhor. Então, a gente geralmente indica, mostra e ensina pro paciente a lavar o nariz puxando para trás. Certo. Bom, o programa tá chegando ao fim. Então, agora eu queria que vocês me respondessem mais curtinho. Porque a pergunta é polêmica, né? A vacina pra gripe funciona? Foi publicado há mais ou menos um ano e meio atrás que a vacina de gripe, ela funciona em mais ou menos 50% dos casos. E ora, 50% dos casos é a mesma probabilidade de você ter ou não ter gripe. Claro que esse estudo é um estudo que vai aparecer daqui a mais ou menos 5 anos, a 10 anos, mas ele vai acabar aparecendo. E uma coisa importante é você ver que a vacina de gripe é para gripe, não é para resfriado. Ah, sim? Você pode pegar os resfriados. Sim. Eu acredito que a vacina, como a doutora Rosana bem salientou, ela é pra gripe, não vai funcionar pra vários outros tipos de vírus que dão sintomas parecidos. Mas ela também tem que ser tomada na hora certa. Se você deixar pra tomar vacina em pleno inverno, como agora, já é tarde demais porque o vírus já está circulando na maioria da população. Então, no meu entender, a melhor época é no final de março, começo de abril, tomar vacina pra gripe e com o maior tipo de subtipo de vírus que houver na vacina, melhor. Tomar uma vacina que protege só contra um vírus, na falta é essa. Mas se tiver uma que protege contra quatro tipos, melhor ainda. E a simplicidade é tudo. Lavar a mão, hidratar bem, lavar o nariz com soro, porque o vírus muda muito rápido, ele pode mudar no meio da estação. Então, as pessoas têm que ser simples. Sim, perfeito. Rafael, pra gente acabar, algumas doenças têm a ver com o emocional, né? A gente fica mais suscetível. Na verdade, na dermatologia, mais ou menos em torno de 40% das doenças são ligadas ao emocional. Dessa que a gente comentou de piora no inverno, a psoríase é classicamente ligada ao emocional, a dermatite atópica, a dermatite seborreica. Então, isso acaba agravando ou sendo até um fator de gatilho do surgimento da doença. Então, é uma coisa que a gente sempre aborda durante a consulta, que não é só o tratamento do creme ou do comprimido, mas a questão psicológica também deve ser abordada até na ajuda para o paciente. Maravilha. Gente, adorei o programa, aprendi muito com vocês. Muito obrigado pela presença. Vou oferecer um refrigerante gelado pra vocês, mate-couro. Quente não. Quente melhor, talvez. Obrigado pela presença de vocês. Gente, a orquestra se apresentou mês passado na Cine OP, não é isso? A gente tem um trecho rapidinho, quero só mostrar um pedacinho e a gente já vai tocar. Muito bacana. Tem show vindo por aí? Tem. O próximo baile da orquestra vai ser em setembro, na primeira semana de setembro. É um baile que a gente organiza, é uma produção da gente mesmo, é um show que tem algumas surpresas e coisas assim. que é bom de ir, pra dançar e pra brincar. Então, fiquem de olho. É bem quentinho e úmido. E úmido. É uma balada que ia trazer problemas. Mas ia ajudar na parte emocional, ia ficar bem. Ficar alegre. Diminui a probabilidade das alergias. Quente, úmido e alegre. Aí fica todo mundo bem. Muito obrigado pela presença. Te espero sexta-feira pra falar do Dia Mundial do Rock. Até lá. Vamos tocar. Muito obrigada. Boca, 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 te volveste loca e disparaste frente a mí. Que te havias enamorado hace unos años sin decirme nada. Que te havias enamorado hace unos años sin decirme nada. Loca, 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 te volveste loca e disparaste frente a mí. Que te havias enamorado hace unos años sin decirme nada. E então a emoção confirma o sentimento. Que mala suerte no amor, que buena suerte no jogo. Se afirma o que há de vivir, o que há de soñar, há de pedirlo. Te vuelvo a dar as gracias. Te vuelvo a dar as gracias. Tchau. Tchau. Tchau.